Fala aí meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nesta terça-feira pra falar, é claro, de NFL, porque tivemos rodada dupla no Monday Night Football, vamos falar da vitória do Baltimore Ravens sobre o Tampa Bay Buccaneers com o show do Lamar Jackson e da vitória dos Cardinals sobre os Chargers. Temos mais notícias também e é a primeira parte do nosso encontro nesta terça-feira, porque teremos live 7h15 da noite no horário de Brasília, fica ligado no Toque Passa. Já deixa o seu like, o seu hype, o seu comentário aqui embaixo, sempre muito importante, se inscreva no canal, compartilha o Toque Passa, clica no sininho pra ser notificado assim que sair um vídeo novo ou que não for começar a nossa live e se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal, tem dois patamares, tem um patamar muito baratinho e tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem bate-papo que rola semanalmente por vídeo, conferência com o pessoal do Amigo Ligado Plus, tem sorteio de prêmios com 200 assinantes, vou soltear mais uma jersey, que é uma camisa oficial de um time da NFL, uma réplica da The Duke, a bola da NFL e três camisas da Fanatic Sport Nation, a Fanatic, que é a nossa parceira aqui embaixo na descrição, tem link, tem cupom de descontos e vamos nessa, opa, roda a vinheta. Vamos lá então, reforçando 7h15 da noite no horário de Brasília, estarei com o Ivi Stank e com vocês no chat, parte fundamental do nosso bate-papo para a gente discutir, debater, opinar sobre o que está rolando na NFL até este momento, passadas sete semanas, sete semanas já nos livros de história e terminamos com, assim, acho que teve um bom jogo e teve um jogo, mais ou menos, o que tem sido a tônica dos Monday Night Football de rodada dupla, tá? Enquanto eu estou gravando, eu comecei a ver aí que estão saindo os primeiros Power Rankings da semana e acho que é um debate que a gente pode trazer mais para frente, né? Ou até na nossa live. Muitos veículos já estão colocando a equipe do Baltimore Ravens na frente do Kansas City Chiefs nos Power Rankings, tá? Daqueles de grande relevância, os mais importantes, assim, que não é só uma discussão barata, por mais que Power Rankings seja feito para ter uma discussão barata. Mas é o caso aqui da gente poder debater, será que o Baltimore Ravens hoje é um time mais forte do que a equipe do Kansas City Chiefs, né? Eu sei que os dois se enfrentaram na semana 1 e os Ravens perderam por uma ponta do dedo, né? Foi literalmente isso que aconteceu, poderia ter sido touchdown e ter vencido o jogo. Depois perderam na semana 2 também, sei lá como que perderam para os Raiders, mas de lá para cá são 5 vitórias consecutivas e um time que mostra muita força mesmo. Eu acho que a gente dá para discutir, né? Os Chiefs são invictos, tem uma defesa forte, o ataque não funciona, o Mahomes não está tendo a temporada que costuma ter, mas não tem o que discutir da força do Kansas City Chiefs. Eu acho que é uma discussão que a gente pode rolar, pode rolar sim, a gente pode fazer essa discussão mais à noite, tá? No principal jogo do Monday Night Football, nós tivemos a vitória, o passeio do Baltimore Ravens sobre o Tampa Bay Bucaneers por 41 a 31. Lamar Jackson com uma noite fenomenal, 5 passos para touchdown e 5 passos incompletos. Essa foi a estatística dele aqui no jogo, tá? Terminou com 281 jardas passadas, mais 52 jardas corridas, então foram 333 jardas de Lamar Jackson no jogo, grande atuação. Para quem acha que ele não é um bom passador, eu acho que essa discussão já ficou para trás faz um certo tempo, mas ainda assim surgem alguns ecos desse papo de que ele não é quarterback, pô, ele teve um passe de 49 jardas para touchdown para o Bateman, que foi espetacular, espetacular mesmo, e 49 jardas é o que a bola voou da linha de scrimmage, porque o passe sai da linha de 42 no campo de defesa, né? Ele pega o snap, ele recua, e aí na linha de 42 ele solta a bola, a bola voa e cai no colo do Bateman na linha de uma jarda, então 58 jardas da bola voando para cair na perfeição no colo do Bateman, anotar um grande touchdown, ele segue sendo o pai da NFC, 23 vitórias e apenas uma derrota nos confrontos inter-conferência, e muito bem no prime time, 18 vitórias e 5 derrotas no horário nobre da TV americana, tá? Isso com a equipe do Baltimore Ravens saindo, perdendo por 10 a 0, depois respondeu com 34 pontos na sequência, sem contestação aqui, muito boa vitória do Baltimore Ravens, para não ficar uma ode ao Lamar Jackson, trazer quem ajudou, né? O cara não ganha sozinho, futebol americano é assim, a gente fala de um cara, mas ninguém ganha sozinho, e Derrick Henry, 15 corridas, 169 jardas, com as pernas, recebeu mais um passe para anotar um touchdown de 13 jardas, é legal até porque o Derrick Henry traz uma dinâmica diferente para esse time, a gente vem falando semana após semana, é muito complicado, você não tem como proteger o fundo do campo com mais gente para evitar um passe do Lamar, porque você tem que colocar mais gente perto da linha para segurar o Derrick Henry, você sabe que não vai conseguir segurar, mas mesmo assim você coloca mais um cara, aí você abre o fundo do campo, ele vai lá, o Lamar faz um passe de profundidade e te machuca, você lota mais o box para impedir a corrida, é sempre assim, fica nessa questão do que eu faço, cobertura é curto, você não consegue proibir o Derrick Henry de fazer grandes jogadas, ou então de segurar o Lamar Jackson, de fazer uma grande jogada com um passe em profundidade, fica difícil realmente, acho que é uma discussão muito interessante, o quão difícil é marcar esse ataque do Baltimore Ravens, que está jogando o fino da bola. O Bateman terminou como principal recebedor, quatro recepções, entre 21 jardas e um touchdown, o Marlon Humphrey, a defesa também se destacou, teve duas interceptações, primeiro jogo da carreira do Marlon Humphrey, com duas interceptações, a má notícia é que ele saiu machucado, depois da segunda interceptação, ele teve um problema no joelho e não voltou mais para o jogo. Claro que o trabalho da defesa dos Ravens foi facilitado com a lesão do Mike Evans, o Mike Evans já tinha anotado um touchdown, uma recepção de 25 jardas, um passe que não foi perfeito, ele é muito bom jogador, ele vai lá e corrige isso aqui, e anota o touchdown, e aí ficou meio óbvio, que o Chris Godwin ia ser o alvo, então o Baker ia fazer a primeira leitura no Godwin, e aí você marcando ele, você já complicava bastante a vida do Baker, naquela sequência, depois que o Mike Evans saiu, a sequência foram duas campanhas, que terminaram com interceptações, duas interceptações consecutivas, e depois uma campanha que terminou no field goal, que acabou sendo desperdiçado, ficava complicado. Só depois que o placar já estava lá, determinado, vai ser vitória dos Ravens mesmo, que ele conseguiu encontrar um ou outro alvo, e aí tem uma dúvida do que vai ser o futuro da equipe dos Buccaneers, porque eu acho que o Todd Bowles errou feio em manter o Godwin em campo, faltando um minuto para acabar o jogo, você já está perdendo por 10 pontos, não vai ser isso que vai mudar a partida, trazer o placar para perto, todo mundo que assistiu o jogo, viu um domínio da equipe dos Ravens, você tem um jogo importante contra o Atlanta Falcons, no próximo final de semana, é uma partida no domingo já, você provavelmente não vai ter o Mike Evans, que é um problema muscular, hamstring, posterior da coxa, e aí ele manteve o Godwin, que fez uma recepção, tomou uma pancada, e saiu com um problema no tornozelo, então provavelmente não vai contar com os dois principais recebedores, no jogo importante, divisional, no final de semana, complicada, decisão para mim completamente errada, do Todd Bowles, então tem esse jogo dos Falcons contra os Buccaneers, no final de semana, o jogo é lá em Tampa, e no domingo os Ravens vencem o Cleveland Browns, no jogo também divisional da equipe de Baltimore. No outro jogo da noite, se fosse uma partida de domingo à tarde, perdidão a uma da tarde, aquele jogo falou assim, olha, também teve a vitória do Arizona Cardinals, sobre o Los Angeles Chargers, tivemos esse jogo aqui, seria isso, mas foi Monday Night, então vamos dar um espacinho a mais para a gente falar desse jogo, que não foi uma maravilha, não foi um grande jogo, os Cardinals venceram os Chargers por 17 a 15, field goal no estouro do relógio, para confirmar a vitória em casa do Arizona Cardinals, é um time que chega agora 3-4, dentro de uma divisão que dá para brigar, dá para sonhar em buscar uma vaga na pós-temporada, enquanto os Chargers caem para 3-3, mas ainda sonham com alguma coisa dentro dessa AFC, essa é a tendência, os Cardinals mantiveram a principal característica do time, para conseguir a vitória, correram bem com a bola, mesmo contra uma defesa que é boa, contra o jogo terrestre, que é a defesa dos Chargers, Connor e o Kyle Murray, é difícil parar, essa dupla aqui somou 165 jadas pelo chão, o James Connor foi o principal corredor, 19 carregadas, 101 jadas, o Kyle Murray teve touchdown de 44 jadas, numa corrida ali maravilhosa, deixou o defensor ali completamente bobo, e foi o segredo da vitória, correr com a bola, sem problema nenhum, o Murray também teve um passo para touchdown, foi interceptado uma vez, cara, teve uma jogada que foi tão impressionante, que foi a interceptação, o cara sofre o fumble em seguida, patético, tem aqueles jogos que são muito Chargers, e quando você olha o Herbert, vamos lá, assim, os Chargers não conseguiram entrar na endzone, mas não foi problema do Herbert, e aí você me desculpa, eu sei que vai ter gente que vai me xingar, ah, vocês defendem demais o Herbert, basta assistir, não precisa nem assistir o jogo inteiro, assiste, sei lá, o primeiro tempo do jogo, que você vai ver o Justin Herbert, indo lá, colocando passe atrás de passe, sabe, bola bem colocada, não sei o que, e as coisas não indo adiante, como o time não chega na endzone, com esse cara fazendo passe, é difícil, ele terminou 27 de 39 nos passes, 349 jardas, foi muito bem, isso, aqui, eu fui procurar na PFF, foram 5 drops no jogo, 5 drops, então você coloca aqui, no ajustado, ele acertou 84% dos passes, caiu, não é culpa dele, ele colocou o passe lá, o cara não pega, e aí, quando pega também, tem o Jalen Rager, Rager vai lá e faz a recepção, passe maravilhoso, faz a recepção, e o cara faz o que? Sofre um fumble na endzone, e é touchback, e pode ir para trás, Rager está de parabéns, está de parabéns, pensar que esse cara saiu, faz pouco tempo dos Patriots, mandando direitinha, nas redes sociais, está patético, patético, mas a PFF coloca, por exemplo, 5 big time throws, do Herbert, que ele passe muito bem colocado, na hora certa, no fundo do campo, ou com janela apertada, passes na medida, ele acerta, mas aí, tem drop, aí tem um recebedor fazendo, M, é difícil, é difícil mesmo aqui, tá, é, bom, eu não sei, mais tarde, na live, o Ivo vai falar dessa partida, eu tenho certeza, mas os Chargers vão receber os Saints, domingo, tá aí uma boa chance, de aproveitar um time, caindo aos pedaços, para voltar a ter campanha positiva, e os Cardinals, vão até Miami, para encarar o Miami Dolphins, com chance de voltar aos 50%, e seguir sonhando, com alguma coisa, partidas que valem a pena assistir sim, tá, vamos passar por algumas notícias, rápidas, tem muitas notícias importantes, na segunda-feira, para antes da gente fechar, lembrando, 7h15 da noite, no horário de Brasília, teremos a nossa live aqui, o Tua Tango Vailô, falei do Miami Dolphins, que vai encarar a equipe dos Cardinals, o Tua voltou aos treinamentos, deu a entrevista coletiva, falou sobre o seu retorno, sobre a sua decisão, de seguir jogando o futebol americano, apesar de ter sofrido, mais uma concussão, no jogo contra os Bills, semana 2, ele falou que nesse período todo, ele passou por, descansou, e passou por vários neurologistas, e foi liberado a voltar a jogar, o neurologista falou, beleza, vamos nessa, não tem problema nenhum, e ele afirmou que não vai usar o Guardian, que é aquela proteção acima do capacete, dá uma proteção extra, falou que não vai usar, tudo bem, tá querendo brincar com o próprio cérebro, sem problema nenhum, Tua vai nessa, tem que valer a pena, pensa só no futuro, pensa que depois que acabar a carreira de futebol americano, você ainda tem uma vida para levar esse cérebro adiante, ontem foi confirmada a ruptura no tendão de Aquiles, do Deixão Watson, o técnico Kevin Stefanski, informou que o quarterback vai passar por cirurgia, ainda nesta semana, e já deu para esse ano, não volta mais para a temporada, o quarterback do contrato mais polêmico, de todos os tempos na NFL, seu contrato totalmente garantido, então vai ficar lá em casa, fazendo fisioterapia, e contando dinheiro, depois de um começo muito ruim de temporada, o treinador, o Stefanski, não se comprometeu com quem será o substituto, o quarterback titular para o jogo contra os Ravens, no final de semana, o Dorian Thompson Robinson, era o reserva direto no final de semana, jogou, mas saiu com um problema no dedo, uma fratura, uma lesão no dedo, entrou o quarterback de emergência, que era o Diamonds Winston, que até então era o quarterback reserva, e agora a gente não sabe o que vai ser, o Stefanski falou que está esperando também informações médicas, sobre o Dorian Thompson Robinson, e aí vai tomar a decisão de quem vai ser o quarterback titular, para enfrentar a equipe do Baltimore Ravens, nos Commanders, a esperança de Jaden Daniels jogar no domingo contra o Chicago Bears, duelo tão esperado aqui, do número 1 contra o número 2, Caleb Williams versus Jaden Daniels, por enquanto tem confirmado o Caleb Williams, Jaden Daniels é dúvida, ele que jogou pouquíssimo, jogou uma campanha na partida contra o Carolina Panthers no final de semana, primeira jogada dele, ele faz uma corrida, foram 46 jardas, e ele sofre o tackle, e ele cai meio estranho, tem uma lesão na região da costela, o técnico Dan Quinn ontem falou que não é uma lesão grave, que vai tirá-lo de múltiplos jogos, e existe uma esperança dele jogar, o Dan Quinn falou que é uma situação semana a semana, mas devia estar falando dia a dia, porque se for semana a semana, dificilmente vai jogar nessa semana aqui, pensaria na próxima, mas tem uma possibilidade, e a gente ergue as mãos para o céu, e pede pela chance de ver esse confronto, e não o Marcos Mariota, que convenhamos, é o Marcos Mariota, não quero ver não, tá? Os Raiders contrataram um novo quarterback, eles tiveram a notícia sobre a lesão do Aidan O'Connell, quebrou o dedo, vai perder entre 4 a 6 semanas, o Garnet Minshew entrou no lugar dele na partida do final de semana, e foi mal contra os Rams, acabou lançando 3 interceptações, e sofreu um fumble ainda, igualou ao Will Levis, como os líderes em turnovers na temporada, com 10 cada um, tá de parabéns o Garnet Minshew, e aí o Ivo vai lamentar, porque perdeu o grande Desmond Reader, que estava no Prats Squad, da equipe do Arizona Cardinals, foi contratado pelos Raiders, os Raiders, como está no Prats Squad, não precisa nem fazer proposta, não precisa mandar nada, fala, quero subir você, vem pra cá, e o Desmond Reader vai ser opção, na equipe dos Raiders, torcedor dos Raiders, que achava que estava ruim, né? Nossa Senhora, o Desmond Reader, eu acho muito fraco, acho muito fraco mesmo, tá? É difícil, vê-lo, ter mais chance, é que também o Garnet Minshew não está jogando nada, o Aidan O'Connell não joga nada, o rebuild que precisa nos Raiders, vai ser um bom trabalho para o Tom Brady no futuro. Os Lions vão ficar sem o Jameson Williams, segundo informações da ESPN, o report que saiu ontem, é que ele vai ser suspenso por dois jogos, por violação na política do uso de substâncias de melhora de desempenho, né? O famoso fez amor com suco, ah, tá tomando que você gosta do suco, né, Williams? É isso, rapaz, né? É isso daí, não dá para falar. O Williams, que é o segundo principal recebedor do time nas estatísticas no momento, está atrás apenas do Amon Haasen Brown, obviamente, e ele que, assim, a gente acha que vai, vai engrenar, não vai, né? Um cara que demorou para estrear, teve um voto de confiança da equipe dos Lions, que draftou ele, recuperando-se de uma lesão no joelho, demora para estrear, quando estreia depois na outra temporada, perde quatro jogos por suspensão por conta de apostas, e aí agora, uso de substâncias, então, vai perder mais um tempinho aí o Jameson Williams, a informação da ESPN é de uma suspensão por dois jogos. E a gente vai lá para a equipe do San Francisco Lesioniners, né, o San Francisco 49ers, que tem mais, más notícias, nesta, teve nessa segunda-feira, em primeiro lugar, o Brandon Ayuk, rompeu o ligamento cruzado anterior, e o medial colateral do joelho direito, isso quer dizer que ele está fora da temporada, vai passar por cirurgia e um longo tempo de recuperação, o Brandon Ayuk, que protagonizou uma das mais longas novelas dos últimos tempos, maior que o direito de nascer, chatíssima novela do Brandon Ayuk, teve o contrato renovado, ganhou uma boa grana, temporada de sete jogos, sete jogos que ficou sendo muito questionado, sobre o desempenho dele, pela falta que fez um training camp direito, né, e aí agora acabou a temporada para o Brandon Ayuk. Enquanto isso, Dibble Samuel, que tinha acordado doente no domingo, jogou só quatro snaps contra o Kansas City Chiefs, foi parar no hospital, e está com pneumonia, né, o Shanahan falou que descobriram aí um líquido no pulmão do jogador, que ficou internado, não há previsão de volta aos treinamentos, então mais problemas para a equipe dos 49ers, está difícil, está difícil por lá, coisa está complicada, está campanha negativa, perde um jogador atrás do outro, o McCaffrey ainda não volta, horrível, horrível cenário para o San Francisco 49ers, enquanto isso o Kansas City Chiefs, sei lá, ganhou o Super Bowl e está sossegadão, né, se o cenário fosse o contrário, se os 49ers tivessem ganhado o Super Bowl, tudo tivesse dando errado agora, tudo bem, né, ok, triste, queria ganhar o bicampeonato, mas ganhamos aquele ano, agora é tocar o barquinho, e não está sendo o caso, está bem difícil mesmo, lá para o lado de Santa Clara. É isso pessoal, 7h15 da noite na Rádio Brasília, teremos a nossa live aqui no Toque Passa, então se inscreve no canal e clica no sininho, para ser notificado assim que sair um vídeo novo, deixa o seu like, seu hype, contribua com o Toque Passa, para que a gente continue crescendo, eu preciso muito, muito mesmo da audiência e do apoio de vocês, valeu, aquele abraço.